Geralmente, a gente tá acostumado com aqueles jogos que tem um ou dois finais diferentes. Normalmente, o final ruim e o final bom, né? É quase que um padrão aqui. Mas tem jogos que extrapolam a parada e pode passar até dos 50 finais. Dá pra acreditar? Então chega junto, porque hoje eu separei pra vocês os jogos que tem a maior quantidade de finais. Tá cansado de ficar passando raiva por causa de lag na sua internet na hora de jogar um FPS ou um MMORPG? Com o Exitlag, que tá apoiando esse vídeo, você evita esse tipo de situação. Não importa muito se você tem uma boa internet. O que pouca gente sabe é que, na verdade, isso pode ser um grande problema de rota do seu provedor que acaba te colocando em um servidor que vai aumentar o seu ping, fazendo perder pacotes no meio do caminho e causando aquelas travadas na hora da jogatina. Um problema que o Exitlag consegue te ajudar a resolver. Porque ele sempre vai procurar a melhor rota do seu jogo pra você de forma automática. No CS2, por exemplo, eu consigo selecionar o servidor que vai me deixar com o menor ping possível. Você pode, inclusive, escolher configurar isso pra diversos games aqui. A lista é gigante, viu? Além disso, ele também tem o FPS Boost, onde é possível mudar algumas configurações pra melhorar o desempenho nos seus jogos. Se você estiver passando por esses problemas, instala então o Exitlag no seu computador, porque você pode usá-lo por 3 dias de graça e o melhor de tudo, sem ter que colocar cartão de crédito pra testar esses dias gratuitos. Então não vai rolar aquele perigo de você colocar o cartão e esquecer de cancelar depois. Então clica no link que eu vou deixar pra vocês na descrição, faz o teste, vê se melhora pra você e se resolver, vai fundo, porque você não perde nada fazendo isso. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... O primeiro Resident Evil já chamou a atenção pela quantidade de finais que podemos conseguir nele. E isso, inclusive, se manteve no remake, com um total de 8 finais que a gente pode conseguir no jogo. E a forma como você consegue esses finais se baseia basicamente nos membros dos Stars, que a gente consegue resgatar durante a nossa aventura. No caso do Chris, a gente pode resgatar a Rebeca e a Jill. Já na campanha da Jill, a gente pode resgatar o Barry e o Chris. Então os finais variam entre aqueles que você resgata todo mundo, os que você resgata só um deles, e os finais em que você não resgata ninguém que é considerado o pior de todos, né? Deixou todos os seus companheiros, os seus amigos ali, pra trás, pra se lascar. Heavy Rain é um jogo muito denso, totalmente focado na história e com muitas opções de diálogo. A trama do jogo muda totalmente de rumo dependendo das escolhas que fazemos durante a jogatina. E por conta dessa enorme variação de possibilidades de narrativa, Heavy Rain acabou tendo um total de 17 finais diferentes. Como esse jogo tem bastante foco na investigação sobre o Origami Killer, até mesmo a descoberta de quem é o tal serial killer é uma escolha muito importante do jogador, que determina inclusive o andamento da história. Então aqui várias decisões podem afetar o final do jogo, e às vezes você já tomou a decisão errada e nem faz ideia. Isso é só pra te obrigar o jogo a jogar de novo, hein? Nier Automata é aquele jogo diferenciado de várias maneiras, desde a sua ambientação, a trilha sonora magnífica e, é claro, a sua narrativa. E meio que sucedendo os jogos da série Draken Guard, que deu origem a Nier, Nier Automata tem uma boa quantidade de finais também. A princípio são apenas 5 finais que é realmente considerado os principais da história. Que aí ficaria os finais das letras A até a letra E. Mas a parada é que os finais de Nier Automata não vão só da letra A até a letra E, mas sim até a letra Z, meus amigos. Exatamente. Esse jogo tem um total de 26 finais diferentes, igual a quantidade do alfabeto aqui. Mas como eu falei pra vocês, o final da letra A até a letra E são os finais principais da história, se caso você queira concluir mesmo e saber tudo o que aconteceu. Já os outros finais escondidos que a gente consegue, são fazendo coisas bem específicas, tipo você falhar numa missão em uma determinada parte da história ou não ir pra uma determinada área quando algum evento acontece. E alguns desses finais você só consegue desbloquear depois que zera o jogo pelo menos uma vez. Então é muita coisa pra fazer. Como já é tradição na franquia de jogos, The Witcher 3 tem algumas opções de caminhos que a gente pode seguir com o Geralt, dependendo ali das nossas decisões durante a campanha. Esses caminhos, a princípio, levam a três finais diferentes. O final onde o Geralt é o bom, mal ou então o neutro ali, né? Tipo, tá de boa. Tá cagando e andando porque aconteceu. Tudo depende das nossas decisões e como ele treina a Ciri durante a sua história. Mas claro, nesse meio tempo, a gente participa de uma cacetada de sidequests, interage com trocentos personagens e alguns deles podem virar até nossos amigos. Ou inimigos, né? E podem até ser mortos antes do esperado. Tudo dependendo das nossas ações e decisões. Tudo isso resulta em versões diferentes dos finais, onde certos personagens podem ou não estar presentes. Ou certos eventos podem nem acontecer. Então, pra completar aqui o pacote, ainda tem as questões amorosas do Geralt. Que dependendo do que a gente fizer no jogo, o Geralt pode terminar o game com o romance ali com a Yennefer ou com a Trish. E se o cara for mais safado, ainda pode tentar até as duas. E também pode vacilar e terminar com ninguém. Então, por causa disso, o jogo aumenta de três finais pra 36 versões diferentes. Coisa pra caramba! The Stanley Parable é um jogo indie bem timista onde a gente controla um cara chamado de Stanley que tá sozinho preso em um escritório. E aí, o seu objetivo principal aqui é tentar escapar. Mas não é só isso não, tá? Tem um narrador que fica narrando tudo o que a gente faz e meio que dá instruções pro que a gente tem que fazer a seguir. A brincadeira começa aqui quando a gente percebe que não precisa necessariamente seguir a risca tudo o que o narrador tá falando. Tipo, ah, não abre aquela porta. Aí você vai lá e abre a porta, tá ligado? Você não precisa respeitar ele. E por isso, pode levar a sua jogatina pra outros caminhos. Novas instruções, novas consequências e, claro, novos finais também. A versão final do Stanley Parable tinha um total de 19 finais diferentes. Mas aí o game ganhou uma versão atualizada chamada de Ultra Deluxe que ampliou ainda mais as possibilidades de caminhos pra você seguir, aumentando então a quantidade de finais de 19 pra 42 finais diferentes. Só que ele é um daqueles jogos que te dá muita vontade de não querer fazer o que o narrador tá falando. Então você vai querer, mano, explorar o máximo possível pra fazer os vários finais diferentes porque é extremamente divertido. Inclusive, existem até mesmo formas diferentes de você morrer e encerrar a história. Olha só, uma grande quantidade de finais em jogos de luta não é nem muita novidade, né? Porque a cada personagem que você joga ali vai ter um finalzinho diferente. Mas com BlazBlue Continual Rift a coisa é um pouquinho diferente. Existe um modo história onde cada personagem tem o seu final como qualquer outro jogo de luta normal. Mas aqui o modo história pode tomar rumos diferentes porque existem algumas opções de diálogo e até mesmo algumas lutas específicas podem, ao invés de dar o game over gerar caminhos diferentes que leva, inclusive, a um final diferente também. E isso tudo rolando com todos os personagens. Então, como resultado disso, esse jogo aqui ele possui 18 personagens incluindo os de DLC tendo um total, então, de 62 finais diferentes. Isso é algo completamente inusitado, né? A gente nunca iria imaginar que um jogo de luta ia ter decisões o que faz desse jogo ser uma parada completamente fora da caixinha. Então, vale a pena dar uma experimentada. Time Travelers é um jogo de aventura exclusivo do Japão em que a história envolve basicamente a busca por evitar o fim do mundo usando viagem temporal em uma Tóquio futurista. Esse jogo tem uma grande quantidade de escolhas onde uma única decisão errada pode fazer você levar a várias opções de finais ruins. Aqui existem vários tipos diferentes de game over que resultam no fim do mundo. Mas com o recurso de viagem temporal podemos reverter isso e tentar seguir adiante com a história. Tomando as decisões corretas a gente chega em duas opções de finais bons que também é resultado das nossas escolhas durante o jogo. Mas até você chegar nesses dois finais bons a gente pode vivenciar 69 possíveis finais ruins. Ou seja, a chance de dar errado aqui é muito maior do que de dar certo. E juntando tudo isso, então esse jogo conta com um total de 71 tipos de finais diferentes. Agora fica a questão quem foi o animado que zerou todas as vezes e contou pra gente poder descobrir isso tudo. O cara tem que ser um... com tempo sobrando, né? Essa é a verdade. E que tal você arrumar um emprego, José Vito? Princess Maker 2 é basicamente um simulador de pai e mãe. Nele você é um cavaleiro que meio que adota uma princesa e tem que educar ela. Nisso, você tem uma variedade de opções de como você vai agir com essa garota. Desde a forma como ela vai se vestir, o que você vai ensinar pra ela e como ela vai reagir também às suas decisões. Típica coisa de pai ensinando seus filhos mesmo. Ou seja, como você educa afeta totalmente a vida da menina. Desde a personalidade dela até mesmo com quem ela vai andar. E como vai ser a vida dela quando ela crescer. A premissa é boa, tá? E é justamente quando chega a hora dela escolher uma profissão que a gente chega no final do jogo. E aí a gente descobre basicamente o resultado de tudo que educamos pra ela, né? E são muitas variações aqui. Desde ela se casar, virar uma rainha, virar uma boba da corte, e até mesmo virar uma princesa das trevas. Se tornar uma vilã completa. Então por causa disso tudo, esse jogo aqui ele tem 74 finais diferentes. Mas dá vontade de experimentar várias delas, não é verdade? Depois que você viu aqui e eu contei pra vocês um pouquinho da premissa. Eu falei aqui do Heavy Rain mais cedo, mas tem um outro jogo que pega tudo que o Heavy Rain trouxe e amplia assustadoramente. E eu tô falando dele, o Detroit Become Human, que também foi feito pela mesma empresa, inclusive. Esse jogo se passa num futuro onde a inteligência artificial começa a perceber mais as coisas, né? Eles criam robôs ali que tomam decisões importantes, tem robô inclusive detetive e tal. É um negócio assim, é doideira, é meio viajado, mas tamo caminhando pra chegar lá, inclusive. E durante a nossa jogatina a gente controla três androides diferentes que vão se tornando independentes dependendo do que eles aprendem dos humanos. E consequentemente, por causa das nossas escolhas ou ações, a história não só dos três personagens que a gente controla, mas também a maioria dos coadjuvantes em nossa volta, muda completamente. Vai ter gente que acaba morrendo, outras pessoas que você acaba brigando porque ela escutou algo que não gostaria, e por aí vai. E o resultado disso são 85 finais diferentes. Alguns aqui são bem parecidos que os outros, muda pequenas coisinhas assim que nem vale a pena você experimentar, enquanto outros são completamente diferentes. Sendo assim, é praticamente impossível você fazer duas jogatinas exatamente iguais às outras, a não ser que você faça de propósito, né? Mas você acaba esquecendo qual decisão você tomou e tal, você acaba indo pra fazer outra coisa. Você já ouviu falar nesse jogo aqui 428 Shibuya Scramble? Ele é um outro game com foco em narrativa, onde os caminhos são definidos pelas escolhas dos jogadores. A diferença é que esse jogo é um visual novel com cenas em live action. A gente então controla vários personagens em histórias paralelas, mas que todos estão investigando o mesmo mistério. E conforme a narrativa vai avançando, esses personagens podem acabar se encontrando, o que vira um grande evento inclusive quando você vai jogar. E o jogo, ele consiste em encontrar pistas nos textos e tomar decisões baseadas nas revelações que vamos descobrindo com o andar da carruagem. Então aqui as escolhas levam a outros caminhos e até mesmo novos arcos e mistérios novos. Então assim, esse jogo aqui ele tem mais de 100 possíveis caminhos pra você seguir e dependendo das suas escolhas ali, podem resultar em 87 finais diferentes. Star Ocean é uma franquia clássica dos jogos japoneses de RPG e o destaque que a gente dá aqui hoje é o segundo jogo da saga que é o Second Story que até ganhou um remaster chamado de Second Story R que por sua vez ganhou um remake em 2023 naquele estilo 2D HD. Mas enfim, esse jogo é outro que tem uma cacetada de final afinal ele tá no vídeo aqui e tudo vai variar de acordo como você evolui a sua relação com os outros personagens. Isso tudo porque Star Ocean's Second Story tem um sistema de afeição que a gente vai alimentando conforme vamos interagindo com os demais personagens do jogo. Isso então vai levar não só de mudanças de diálogos e claro, diferentes finais. O jogo original ele tem um total de 86 finais diferentes mas a versão remaster adicionou mais 13 finais nessa equação totalizando então impressionantes 99 finais diferentes que podem ter nas versões mais completas desse jogo. Vai animar fazer todas elas? Eu sei, você tava esperando eu falar aqui por exemplo de Chrono Trigger que tem vários finais também mas tem muito RPG aí que ó, dá um pau em Chrono Trigger, viu? Mas agora pra gente finalizar temos o jogo do ano de 2023 o Baldur's Gate 3 e se você achava que as diferenças e escolhas em The Witcher 3 ou Nier Automata ou até mesmo no Detroit Become Human dava uma variação exagerada de finais então se preparem pra ficar de boca aberta Baldur's Gate 3 ele tem uma variedade absurda de escolhas que afetam o andamento da história porque assim você tem várias opções de escolha na hora de responder os diálogos dependendo das suas escolhas isso libera outros caminhos você pode acabar virando inimigo de um NPC importante e aí gera uma treta aquele NPC fazia parte da história nossa senhora é assim é muitos caminhos a ideia de Baldur's Gate 3 a empresa que criou o foco dela é tentar trazer aquelas aventuras que a gente tem jogando D&D RPG de mesa por exemplo que é meio que aberto só tem uma história ali por trás no background e os jogadores é que vão decidir o rumo às vezes o cara que tá mestrando ali ele fez tudo bonitinho pra chegar em certo lugar e tal e no final do dia os jogadores foram pra outro lugar completamente diferente que ele não esperava e é mais ou menos assim que Baldur's Gate 3 funciona então dependendo aqui inclusive do rumo que você tomar você pode até encerrar a história mais cedo do que o previsto agora não se assusta muito não porque Baldur's Gate 3 chegou a um número absurdo de possíveis 17 mil finais diferentes sim você não ouviu errado são 17 mil diferentes finais que você pode chegar nesse jogo claro que não são todos completamente diferentes como eu falei aqui né algumas diferenças é dos detalhes com algumas falas diferentes ou personagens que podem ou não estar ali no final das contas a trama principal pode nem mudar muito mas os seus companheiros que vão estar ali as vilas que sobreviveram tá ligado né esse tipo de coisa vai variando muito mas mesmo assim é um número impressionante de variações pra um jogo só provavelmente os caras tiveram que fazer um cálculo matemático pra chegar nesses números aqui porque eu duvido que alguém tenha feito todos eles né convenhamos mas e aí você lembra de algum outro jogo que tem muitos finais comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo fortalece com seu joinha inscreva-se aqui no canal e dá uma olhada nesse vídeo que agora indo contramando o tema que a gente falou hoje são os jogos que você nunca viu o final você vai curtir eu vou indo nessa um grande abraço valeu e tchau tchau